Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Então nós vamos começar, vamos fazer uma pequena reforma dentro da casa Nós temos aqui um terreno de 8 mil metros que foi desapropriado para fazer o futuro prédio da Câmara Mas eu não tenho dinheiro para fazer esse prédio ainda Então o que eu vou fazer? Hoje os carros dos meus funcionários, 120 funcionários do Legitivo Fiquem em volta do prédio na rua Já teve problema de carros ser riscados, batidos e o cara vai embora O prejuízo fica com o funcionário Então nós pedimos ao prefeito para que o serviço municipal passe ali uma máquina Faça uma terraplanagem ali, joga um cascário E nós vamos começar a utilizar ali como estacionamento da Câmara São medidas pequenas, baratas, mas que vai ajudar a desafogar o trânsito local Os vizinhos às vezes reclamam porque às vezes fica um carro na frente do portão Então nós vamos acabar com isso aí São medidas pequenas que vai dar para fazer dinamizar um pouco mais a casa de leis Mas a principal medida que eu disse foi a união que hoje eu tenho dos vereadores Não temos partidos aqui Hoje nós temos, nosso partido hoje é Santana de Parnaíba E se eu estiver mentindo, os vereadores me corrigem aqui Nequinho, eu queria te perguntar exatamente sobre essa questão da Câmara e o prédio alugado Há alguns anos vem se debatendo isso Um barco prédio que se construiu para instalar a Câmara e é alugado Sobre esse projeto, eu nem sabia que vocês tinham um terreno e um projeto de construção Então vai esclarecer Esse terreno foi adquirido, foi doado para a estrutura Esse terreno foi desapropriado pela Prefeitura Começou a desapropriação Em 2005 Para a finalidade de uso Exatamente E finalizou agora com o termo do pagamento no governo César E aí o propósito foi para que fizesse o prédio da Câmara Municipal Só que a Câmara hoje ainda não detém esse terreno Eu não posso investir dinheiro da Câmara lá Porque ainda não foi passado o novo eduação de direito E de fato para a Câmara Então já pedi para o prefeito, já falei com o meu assessor jurídico Para que possa fazer essa intervenção E trazer esse terreno de direito de fato para a Câmara Para que nós podemos colocar dinheiro da Câmara ali Hoje eu ainda não posso fazer Tanto que eu pedi para os serviços municipais Fazer a obra que tem que ser feita ali E até porque nós temos uma lei na casa Na casa, no município Que diz que os terrenos que estão Baldios Tem que ser conservados limpos E nós estamos dando um exemplo ruim O terreno está ali Tem, se você passar Tem, 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 não árvores Mas já tem pé de mamoneira de 3 metros de altura Daqui a pouco começa a crescer Árvores e fazer sombra E o meio ambiente vai me deixar mais limpar Então eu quero limpar agora Dar um bom exemplo Cumprimento da lei E poder fazer um bom uso já do terreno Enquanto já está Designado, ainda não de direito de fato Mas já prometido para a Câmara Agora eu quero dizer uma coisa clara Eu hoje não tenho nem Eu falei com a minha assessora do financeiro lá Que é a Eva Ela disse que não temos nem Nenhum processo orçamentário Que diz que tem um dinheiro Para que seja construída a Câmara Municipal Então eu não tenho sequer Uma nomenclatura Para que eu possa Pôr um dinheiro nesse sentido Então é algo que vai demorar um pouco Enquanto isso Eu acabei de falar Para o Alemão de manhã Eu não posso esperar E ficar prometendo um prédio novo Sem dar a condição Para os vereadores Trabalharem hoje Então eu tenho que Mesmo um prédio alugado Eu tenho que dar a condição De trabalho para os vereadores Que vieram para cá Para fazer um trabalho sério Talvez eu tenha a honra De voltar a essa Câmara Municipal Para falar da maior conquista Que tivemos Nessa presidência Que é o terreno Do prédio próprio Da Câmara Municipal E isso não tem valor Onde nós vamos construir A nossa sede Na Câmara Municipal Onde nós temos economia E estamos resguardando Para construir o prédio próprio Hoje nós pagamos aqui 60 mil reais de aluguel Que podem ser revertidos Ao patrimônio público E isso Graças ao prefeito César E ao trabalho Dessa gestão E dos vereadores Que nos apoiam Nós temos conseguido Em apenas Quatro meses Três meses e meio Nós já temos O nosso terreno E já estamos tramitando O projeto Para dar início A construção Do nosso prédio E economizar O tão honrado O tão digno Dinheiro público Obrigado Também quero agradecer A presença de todos Agradecer ao presidente Por ter nos convidado Para participar Dessa coletiva O presidente está muito animado Aqui em fazer As adaptações Fazer reforma Eu particularmente Eu gostaria Que nós tivéssemos Uma casa nova E continuo defendendo isso Não acho necessário Reforma no prédio alugado Mas ele é o presidente Ele é quem manda Até porque O presidente anterior Que hoje é prefeito interino Ele estaria aí Comentando com a gente Que estaria fazendo As economias Para a construção Do novo prédio Inclusive Eu acredito Que ele já tenha deixado Dois milhões e meio Né vereador É presidente E estaria aí Posteriormente Iniciando A obra E fazendo o novo prédio Não tenho todo o conhecimento Mas eu continuo defendendo Até porque É uma casa Que ela não é 100% acessível Vocês podem ver As rampas aí Elas são Fora de padrões Ele comentou comigo Queria fazer As adaptações Eu mencionei Se o senhor for fazer O novo prédio Abra um monte Qualquer adaptação Mas enfim Se isso for demorar O presidente É quem decide Não vou Não vou me surgir A decisão dele Vou só expor O meu pensamento Mas eu defendo O novo prédio Eu agradeço a todos A imprensa Que divulga o nosso trabalho E é isso aí São presidente Muito obrigado Também sigo a mesma linha Do Wilson Também Parei de parabenizar Todos vocês Pela presença E pela oportunidade Infelizmente Só vieram os quatro Vereadores aqui Não vou tirar o Nequim É que é um presidente De 25 anos De primeiro mandato De primeiro mandato De primeiro mandato Só vieram quatro Vereadores de primeiro mandato Infelizmente Os outros Por algum motivo Não pôde vir Mas mesmo assim A gente segue a mesma linha O presidente tem trabalhado bastante Mas nós merecemos Uma casa nova Porque são muitos Vereadores hoje E ainda não sabemos Quanto vamos ter amanhã Podemos ter amanhã 23, 25 vereadores E a Câmara não comporta isso Então realmente precisamos de uma nova casa Assim E eu concordo com o presidente Assim que tiver o dinheiro Com certeza nós vamos construir Uma nova casa Senhor detalhe A Câmara Você pretende já colocar No orçamento O ano que vem Esse valor Para a função do prédio Hoje ele não está inserido O ano que vem Sim Eu vou criar uma Eu vou criar uma Dentro da nossa No corpo Técnico ali O orçamento já foi Já está com a verba fluida O atual Hoje eu não tenho Entendeu O atual hoje não tem E segundo a Eva não Segundo a Eva ainda não está Entendeu Mas nós pretendemos Ainda não está inserido Quando o Nilson falou aqui De valores 2 milhões e meio Deixado pelo presidente Eu pedi para que a minha assessoria Técnica também Da tesouraria Me faça um levantamento Que deixar 2 milhões e meio E não ter pago o salário Do vereador Dos servidores Eu não tenho 2 milhões e meio Eu tenho o dinheiro Para pagar E pagar fornecedores Eu pedi para que Eu pedi para que É Veja bem O Odésimo Ele vem para que eu pague Folha de pagamento Fornecedores E funcionários Dos vereadores E servidores Eu tenho hoje na casa Aproximadamente 120 servidores Juntamente com os vereadores Então o que acontece Se eu fizer um fechamento O dia que chego Do Odésimo Eu tenho 2 milhões de reais Mas após eu pagar Todo mundo Me sobra alguns Primeiro torneio Do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Sonido de favor Eu tenho 2 milhões e meio Tiarei E se eu fizer um fechamento Pro jetores